O Homem Diferente O Homem Diferente O Rorando Galhado, o Gordinho O Presidente do Norte Independente O Vitor chegou O coração é a atenção do apagamento O Homem Diferente O Homem Diferente O Homem Diferente O Homem Diferente O Orgulho de Ser Caibira O Homem Diferentes O Homem Diferentes O Homem Diferentes Fica muito senhora Então, O Homem Diferente Depois a da equipa сво Expedição Do Mário Diferentes A maior venda que eu estou fazendo A maior venda de vida Já vista para menos Já vindo para menos Em 64 anos de história Um presidente Vestindo a camisa do roteiro de verdade Agora de verdade